Bom, nós estamos aqui na 4ª Companhia de Polícia Militar, conversando aqui com o Major Ricardo Moura e houve agora, nesse momento, a nossa apreensão. Nós estamos transmitindo ao vivo agora para a TV Legna. Com a colaboração aqui do Júnior P.T. Costa, nós vamos aqui pegar outra imagem. E, nesse momento aqui, a transmissão está sendo feita simultaneamente. Major Ricardo Moura, mais uma vez, boa tarde. O que foi que houve nessa manhã de hoje, Major? É, né? Nós tivemos pela manhã, não pela madrugada, mas já pela madrugada. Esses dois bandidos aqui, esse aqui sejam aleijados, que não é de aleijado. Eles se usam, isso aqui, nesse efeito físico, essa deficiência deles, exatamente para fazer o mesmo preço. O assalto, espancar o povo, tá certo? E eu faço umas diligências, levantamento de novas bolcadas, na área da bebeira, na área da Santinês, na 15. Eu esclarei o bar com as pessoas e determinei de fechar o nosso bar. Na minha saída, eles, companheiros de outras pessoas, eles foram atrasar dessa pessoa, estavam amigos, estavam amigos dele, com parça dele. Pediram dinheiro para comprar vinho, para comprar vinho. Uma pessoa me deu. Então, alguns deles usaram aqui, o Glauco, um bandido assaltante também, responde por ação, puxou o presídio. Ele pegou com a moleta dele, quebrou o cara todo, com o irmão dele, o Glauco. Outro bandido, que é o tal de rato, é o rato molhado. Ele pegou o bandido lá, quebrou a pessoa, a vítima, quebrada de moleta, de pau e pedra. A pessoa, muito malvada, foi frotando. As informações em cima, agora, para a equipe aí, é que eles foram, agora, a vítima foi para a socorrida, foi remanerjada, estava frotando. Estava grato. Por causa de 20 reais, que a vítima não deu. Porque eu fechei o bar, eles queriam beber, queriam usar drogas. E como a vítima não deu, eles quebraram a vítima. Quer dizer, é um absurdo. Quem foi a vítima, Mariano? Bem, nós temos aí, pegando aí com a mãe, que ela está aqui, já pegando aqui, pegando o nome da vítima, e a idade dele, né? Moro na Santinentes. O fato ocorrer está em Santinentes. Então, logo mais, repartilha com o seu nome da vítima. Quer dizer, você vê o grau de pé com os dados desses bandidos. Eles são irmãos. Ele foi capturado, o Robert, foi capturado dentro de casa. Dentro de casa, esse outro bandido aqui, ele foi capturado no meio da rua, já em fuga, onde o pessoal de inteligência, o pessoal do nosso extensivo, fizeram cedo já para os mercados e capturavam. É, mas, no caso, se a rua é quase quase caracterizada como a tentativa de homicídio, no caso, né? Já foi apresentada a titular, a delegada, aqui da doutora Ciclê, exatamente para fazer o procedimento, né? Tentativa de homicídio. Queira Deus, que é o bispo, eu não morro. Tem testemunhas do fato. Eles aqui, ontem, pela madrugada, eles, após o cometimento, foram ali para o Bairro do Assírio, onde eu corri atrás deles, lá, após... Esse caso acontecia ontem. Ontem, de madrugada. E eu fechei o bar. Então, é aquela situação dos bar. Dez horas, fecha-se o bar. Exatamente para não ter esse tipo de coisa. Porque se deixar o bar aberto, eles abusam, eles assaltam, eles entorpecentes, fazem o que não presta. E esse rato-poralho aqui é bandido perigoso. O rato-poralho aqui é um galvo, Silva de Souza, ele disse que não responde nada. Mas eu estou mandando te checar no sistema. Eu estou saindo ver aí o que ocorre, para mim, de repente, é mentiroso. Então, com isso, o sistema pode dizer alguma coisa nos antecedentes deles. E o Galvo responde alguma coisa? O que é que eu posso falar? O senhor presidente. O senhor brasileiro responde assalto, está certo? Então, também, nós vamos fazer uma nova pesquisa para saber o que mais ele responde. Mas já vai dar alguma coisa a acrescentar melhor aqui? E como é que está o trabalho da polícia nos últimos dias? Bem, o trabalho de fiscalização, a ferrita, seja igual do carro, vai continuar. Ontem já fizemos um novo flagrante, nós estamos fazendo um bafogo na Polícia Rodoviária Federal. Tem mais gente para cá. Eu só não vim para cá, nós botamos seis a sete bandidos, gente embriagada, abusando do veículo. Bebendo, foi usada a lei seca, onde a gente ainda está no Brasil. Um tal de novo diabo, diabo novo, ele está preso, reagiu à prisão, reagiu à prisão, foi feito uma fonte, deu dor no que é permitido. E com isso, graças a Deus, a justiça fez a parte, está fazendo a parte dele, que é manter na cadeia o que é o lugar dele. Nós estamos transmitindo, Major, aqui ao vivo para a TV Legros e também para o blog Notícias de PT Costa, consequentemente para o blog do Júnior PT Costa, né? E o Júnior aqui, nós estamos fazendo aqui esse trabalho em conjunto aqui. Júnior, alguma pergunta, Júnior? Major, a vítima foi lesionada, como o senhor disse agora, foi transmitida para o JF em estado grave. No caso, caso Deus o livre, a vítima venha a óbito. Não será então, no caso, um latrocínio. Então, segue o quê? Lesão seguida de morte? Lesão seguida de morte, está certo? Nós vamos investigar ainda, o fato já foi passado para o delegado, mas a gente está trabalhando em parceria. Vamos saber se ainda chegou a levar o dinheiro da vítima, que eles queriam de 20 a 50 reais do amigo, do amigo de bebedeira, para comprar o vinho, porque eu tinha fechado o bar. Então, nós vamos saber se eles concretizaram a ação, porque senão vai ser eu entrando no latrocínio. Caso o serviço, a gente não morra. E a situação já grava cada vez? Com certeza. Tirando aí a ideia de que as pessoas estavam achando que o Major Ricardo morreu de sair, inclusive nós fizemos uma matéria semana passada, foi veiculado, muito acessado, as pessoas realmente entenderam, que o senhor continua aqui, que aquelas imagens saem da televisão, ela vem, uma reprise de final de ano, e que o senhor continua fazendo o seu trabalho no combate ao tráfico de drogas, no combate à marginalidade, à criminalidade. E agora, como o senhor mesmo falou, uma das metas é exatamente o controle do trânsito, né? Com certeza. Eu não me dou o luxo de estar sentado aqui no ar-condicionado, não. É tanto que quando eu estou lendo a viatura, é vidro baixo e o ar-condicionado é desligado. E abordando esse tipo de gente, tá certo? Tirando de circulação, esse tipo de gente. Então, como eu disse, eu não me dou o luxo de estar dentro do meu gabinete, no ar-condicionado, vendo revista, vendo jornal, sem televisão. É atrás de bandido. Atrás de bandido, como o Glau. Como o irmão dele do Glau. Então, as diligências vão continuar. Quando eu não estiver aqui, eu estou lendo a viatura, ali, para o meu celular. Tem uma imensa para mim trabalhar. Então, a comunidade tem que entender que eu sou, não sou mais o major, eu sou o major. E, por isso, eu tenho que estar cumprindo aqui, até o Juscelor, o Sampaio, a Poiarese. E, entrando até na área dos outros aqui, até no limite da minha área, com o São Luís do Curu, com o Também do Rio. Eu tenho, por longe, a obrigação, saber, aqui, onde eu posso fazer um ser, numa sal, numa fuga, nessas vicinais. Então, eu tenho um que conhecer a minha área. Eu tenho que conhecer os bandidos da minha área, não só aqui da Sede, como também das outras distritos. Mas, como é que está a infraestrutura, viatura, está contente, está o pessoal, está contente aqui da 4ª Companhia? É, o efetivo, nós temos ainda o efetivo reduzido, né? Nós estamos montando aí barreiras, estamos montando aí patrulhas, fazendo saturação no bairro, exatamente para coibir delitos e crimes. Respostas como essas estão sendo dadas de imediato, tempo real, mais uma operação em tempo real, onde tiram dois bandidos de circulação e um tocante a viaturas. Por exemplo, é difícil trabalhar, né? Você vê que não tem uma viatura e trabalha com uma viatura de prostataria. A prefeita não deixa de nos dar uma assistência de uma viatura. Sempre repassa uma viatura para que eu possa deixar uma viatura aqui na área comercial, na área bancária. E eu tenho que ir com o meu pessoal de inteligência, fazer diligência na área da zona rural, onde é uma área crítica, onde nós temos que atuar, temos que ver o problema, sentir de perto o problema da comunidade. Não, só advertir que apreensões de moto vão acontecer, apreensões de moto vão acontecer, principalmente aqueles mototaxistas, que eu estou sabendo, tem mototaxista aí fazendo tráfego, portando armas e nós vamos quebrar as pernas dele. Como? Tirando aquele meio de transporte dele, aquele meio de trabalho dele. Que ele é, para mim, não é um mototaxista, ele é um cidadão, é um bandido. É um bandido que tem que ser tirado no meio da classe, da classe sofrida, que é um mototaxista, e botar ele para a cadeia, junto com os outros que estão dentro da cadeia. Ok, Major, muito obrigado. Nós continuamos aqui, o Júnior, vamos tentar, a delegada está aqui, né? Vamos tentar uma, já que nós estamos ao risco, vamos tentar uma entrevista com a delegada, que o pessoal que foi preso agora na manhã de hoje, pedir aqui a palavra do Júnior, para ficar com essa câmara agora. E nós vamos acompanhar aqui esse trabalho, trabalho aqui em tempo real, transmitido pela TV Legna. Nós vamos agora, nesse momento, acompanhar aqui o Major Ricardo Moura. Vamos aqui, nós estamos aqui ao vivo, viu, o Júnior Tetecórico. Aqui, ó, nesse momento aqui, o Major conduzindo aqui os dois, três, na manhã de hoje, acusado de lesão corporal gravíssima, já que a vítima foi para o hospital em estado grave. Vamos tentar conversar aqui com a delegada, doutora Rosiclete Castro. Pois é, nesse momento agora, a vítima foi para a Fortaleza, no caso, né? A vítima foi para a Fortaleza, conduzida para o estado grave. Estado de gravismo, né? Mas, rapaz, você não tem jeito nem não, né? Vamos conduzir aqui, nós estamos transmitindo aqui ao vivo. Doutora Rosiclete Castro, está aqui nada. Vamos tentar. Aqui, ó, nesse momento aqui, eles vão para o xadrez. Esse aqui é o pessoal aqui da Polícia Civil, já recebendo os presos. Você que está assistindo, que está acompanhando o nosso trabalho, vamos tentar. Eu queria, inclusive, nesse momento, Júnior, vê com a delegada, vê se ela pode receber nós da imprensa aqui, do blog Notícias do PT Costa, para uma entrevista aqui ao vivo, no nosso blog. Nós estamos aqui... Nós, pode ser? Bom, vamos acompanhar aqui... Acompanhando aqui, ó, meu amigo Lick, aqui, trabalha aqui na delegacia. Nós estamos transmitindo aqui ao vivo pela TV Legna. Estamos aqui na sala da doutora Rosiclete Castro. A gente até dá um tempinho aqui, enquanto a doutora se organiza um pouco. Júnior, após o major de câmara para câmara, o major Ricardo Moro tem feito um excelente trabalho, juntamente com a doutora Rosiclete Castro, né? As coisas acontecem e rapidinho são resolvidos. Graças a Deus, né, Júnior? É, a Polícia Militar, com a Polícia Civil e o Poder Judiciário estão aí trabalhando em conexão, em sintonia, justamente para coibir essa insegurança do protagonismo para a cadeia e, consequentemente, trazer a tão sonhada segurança para o município de Petecocha. Muito bem. Você, como assessor da Prefeitura de Petecocha, a Prefeitura está colaborando também com a questão da segurança pública? Tem que colaborar, tem que ter toda a parceria. É um time de futebol, só que é o time da segurança. Qual é o time, Zé? É Polícia Militar, Polícia Civil, Poder Judiciário, Ministério Público, Poder Legislativo e Poder Executivo. Também com a população. A população, na minha opinião, é o ingredente mais importante, porque a população é quem denuncia. Muito bem. Vamos agora, aqui já ao vivo, ao vivo é assim mesmo, doutor. Tudo improvisado, mas a nossa missão é informar. A gente desde já agradece a sua disponibilidade, sempre colaborar com a imprensa local. Nossa imprensa é humilde, mas nós temos a boa vontade de informar, de mostrar o trabalho dos operadores da segurança pública, que sem segurança pública eu acho que viraria um caos. E vocês estão de parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo. Hoje, pela manhã, aliás, pela manhã foi preso. Dois elementos aí, né, doutora? Acusados de tentativa de homicídio, é isso? Boa tarde. Com certeza, boa tarde. Dois irmãos tentaram contra a vida de uma pessoa que acabou de ser transferido para o IJS, que é situação muito crítica, mas graças a Deus, de imediato se prendeu e eu agora mesmo estou começando o flagrante do IJS. Doutor, caso a vítima, pelo que é a informação que se tem, foi para Fortaleza em estado grave. Caso a vítima não resista, aí a coisa muda de figura para eles, né, doutor? Eles estão sendo autuados por tentativa de homicídio. A vítima se encontra viva ainda. Graças a Deus. O pessoal podemos autuá-lo por uma tentativa de homicídio, né? Graças a Deus, está nas mãos de Deus e se Deus achar que ele tem que se recuperar, ele vai se recuperar. Por favor, não, Júnior, é verdade. Doutor, se foi aí, de caso o Deus do IJS e a vítima venham a falecer, qual seria a visão da polícia judiciária desse fato? Nós vamos indiciá-lo com os dois, por tentativa de homicídio. No decorrer do procedimento, no final, o relatório se passa à justiça, se a pessoa continuou, está melhorando, está vivo e é uma tentativa. Doutora, nesse ano de 2013, que a senhora chegou mais ou menos, se não me falha a memória, no mês de outubro, depois que tanto a senhora como o Major Ricardo Moura chegaram e pedecostes, é notório que deu uma melhorada gigantesca na questão da segurança pública. Mas a senhora teria dado, de quantos homicídios aconteceram oficialmente aqui no município, durante o ano de 2013? Não, durante o ano eu não tenho, mas do tempo que nós chegamos de outubro para cá, três. Três, e todos três... Todos desvendados. Todos desvendados e os responsáveis presos. Com certeza. Isso é que é um trabalho que dá a sensação de segurança na população, né? É evitar que alguém vá matar alguém, a polícia não evita, mas evitar que fique impune, é outra história, né, doutor? Outra história. Agora, nós não podemos só falar em um sítio. Existe o fulto, existe o roubo, existe o exterionado, vários crimes. Então, todo e qualquer cometimento de crime, de imediato, se faz um inquérito policial e se encaminha a justiça. Antes da senhora vir aqui para a PT Costa, nós que trabalhamos com a questão dessa mídia local, nós estávamos fazendo um acompanhamento da questão, exatamente da questão do homicídio, e já teria sido, se não me falha a memória, 20 e tanto esse ano, passou dos 30. Mas isso, o que mostra para a população é que, quando tem operadores da segurança atuando, a coisa muda muito, porque de outubro até agora, em janeiro, graças a Deus, as estatísticas caíram drasticamente, e isso é que é muito importante, né, doutor? Com certeza. E a nossa filosofia de trabalho é essa. Doutora, assim, a gente agradece, qual é a metodologia, digamos assim, que a senhora espera para 2014, em relação a isso? Continuar trabalhando e mostrando serviço na proporção que ocorra algum delito, que eu espero que não aconteça, mas também não posso dizer que não vai acontecer, que seja punido na altura do que se merece. Doutora Roste-Clen de Castro, nós que fazemos o blog Notícias de PT Costa, o blog Júnior de PT Costa, a TV Legnas, nós ficamos agradecidos e satisfeitos com a sua espécie, mas eu não sei que o companheiro Júnior aí tenha alguma pergunta para fazer para a senhora, eu estou satisfeito. Não, 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 não. Pois é, a senhora tem um bom dia, bom trabalho, que Deus continue dando sabedoria e coragem a esses operadores da segurança pública que tanto contribuem para o município de PT Costa. Obrigado, doutora. Nada, eu ouvi você dizer que o Júnior faz parte da polícia? Não, O Júnior faz parte da, ele é o assessor de comunicação da prefeitura. E a gente faz a política da, a política da impressão local. E a política é uma coisa, a política, né? Tá bom? A política. A política, é. É que eu estava no dedo e ouvi. Não, tudo bem. Aí eu ouvi mal. Nós estamos aqui já terminando aqui, conversamos agora. Terminamos agora aqui com, está lá com a doutora Rosiclete de Castro, né? Estamos aqui ao vivo, aqui no blog do Tizio PT Costa, exatamente porque há uma necessidade da gente mostrar os fatos do jeito que eles são. Como você pode ver aqui, ó, estamos aqui em frente à delegacia de polícia, né? Aqui do município de PT Costa, conversamos com o maior Ricardo Moura, conversamos com a doutora Rosiclete de Castro sobre essa situação, dessas prisões que aconteceram na manhã de hoje. Portanto, vamos sair agora e a gente volta com essa matéria completa no blog do Tizio PT Costa. Temos todos uma boa tarde.